olá pessoal boa tarde tudo bem? a gente já estamos começando já colocaram esse fio aqui está sendo filmado entendi arrancaram o pé de goiaba arrancaram o pé de goiaba um toco dele isso aqui é uma máquina esse é o quarto e o banheiro está aqui minha gente os blocos quase que eu caí minha gente tem um pouco aqui e um pouco aqui também metade aqui esses aqui e esses outros aqui aqui é terra e brita terra e a brita e aí está vendo? e aí e aí Vamos lá. 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 Fique aí no aguardo. Vamos lá. Vamos lá. gravando pra vocês tudo, tudo que eles fizeram, vou estar gravando e postando aqui pra vocês. Bom, aguardem aí, que vai sair muita coisa pra vocês. Tem um pinho ali que é de jogar fora. Já começaram a mexer aqui já, essa parte. Aí, qualquer coisa, eu grabo pra vocês. O vídeo de hoje foi hoje, foi isso. Vou gravar, não vou gravar vídeo muito grande, tá bom que não é todo mundo que gosta. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha, se inscreva no canal que não é inscrito ainda, ative as notificações pra ficar por dentro dos próximos vídeos, né, de obra. Como vocês pediram, eu vou estar gravando pra vocês aí, tá bom? Beijo, fique com Deus, até os próximos vídeos. Tchau, tô gostando demais, gente. Aí, comenta aí o que vocês estão achando, tá bom? Dessa construção. Vou filmar até o final, tá bom? Bom dia pra vocês, né, bem, como vocês estão? Comigo tá tudo bem, tô de batom, porque... Porque... Meus lábios tão rachados. Tá rachado? Aí eu passei um batonzinho, tá bom? Beijo. E aí